É isso aí galera, acabamos de sair do sétimo vídeo, então vamos abrir o oitavo vídeo, nos paramos nessa tela, vamos continuar aqui, está salvando o nosso vídeozinho. Então é isso aí, nada, bem-vindo a bordo, é outra corrida, vamos ver aqui, vamos voltar ali para a gente ver todo o descritivo da missão ali. Nada, bem-vindo a bordo, lembrando que nós estávamos na última do nível dos treinamentos, essa aqui é a primeira do nível 1, observe embaixo, no lado ali que agora está a autorização nível 1. Nós estávamos nos treinamentos ainda, aquele lá, então vamos entrar na primeira do nível 1 galera, era aqui a primeirinha, vamos para ela aqui, é o nosso oitavo vídeo, vamos ver o que diz, o professor Zé e suas latas velhas estão curiosos por você ter invadido o esconderijo deles, use as armas que nossos agentes colocaram por toda a plataforma de petróleo para se proteger do ataque das latas velhas, então é isso aí, se ganhar em primeiro ali, vamos levar 1.850 pontos, em segundo, 950 pontinhos, em terceiro, 350 pontinhos, então é isso aí, observe que é uma corrida de combate e ainda temos que pegar a maletinha ali, não se esquecendo disso, vamos sempre estar atentos em todos os detalhes aqui, por isso voltamos, então é isso aí, a lâmpada com uma cunha, já ajudou bastante aqui, agora vamos trocar de carro ali, vamos pegar quem aqui, Raul e Gerrou para dar umas palinhas aqui para a gente, Raul e Gerrou é um carro novo, nem placa tem ainda, como você vai ver aí, vamos para a luta aqui com Raul e Gerrou agora, valeu macunha aí, a galera adora você, a meninada aí então, vamos pegar a maleta aqui, essa maleta aqui acho que é bem fácil, bem simples, então é uma decisão de nem acelerar muito aqui, vamos acelerar, passa da entrada da maleta e vamos pegar ela logo para, vamos especular ali, saltar aqui, aqui também é um atalho, mesmo sem acelerar, aqui a maletinha, vamos pegar ela aqui e já vamos voltar aqui em segundo, observe lá, tem um atalho que nos deixa com uma certa vantagem, vamos encerrar para aqui, pegar a primeira arma, vamos já começar a sair, o segredo aqui é a gente deixar eles bem para trás, só tem muitos que são fraquinhos por enquanto, deixa eu alinhar com ele aqui, que essa arma só acerta se estiver alinhado, por isso que ele não quer ficar na minha reta ali, não quer nem esquecer para sair de mim, a gente está se matando ali atrás, a gente está se matando ali atrás, perto também, de longe ela solta uma bolinha rosa que fica andando, que é essa que está aí dentro, mas vamos chegar em primeiro aqui não, vamos esperar ele não, apareceu alguns ali no cantinho, aquele atalho sai bem aqui galera, aí também você pode saltar e pegar a maleta por aí, essa bolinha é perigosa, ela fica a energia que você tem toda, eu tenho que passar longe dela, opa, parece que tem uma ali, o Suze está chegando na minha cola, olha ele lá, o Ace, deixa ele passar aqui, eu quero dar essa arma para ele, essa luz aí se passar em cima do carro destrói na hora, está achando que vai muito longe, a bolinha não acertou ele, não pode se deixar ela me acertar também, na segunda volta ela vai me acertar, essa bolinha é perigosa demais, ela tira todo o alinol que você tem, toda a velocidade que você tem, a gente, o Suze está todo armado ali, vamos sair de perto dele, vamos pegar uma arma aqui também, vamos pegar uma arma aqui também, não Sr Chungus, eu posso ir ao passo a passo, eu posso ir para você?! eu vou ir e vou fazer vocês, eu posso ir à vapor! a genteので 넣ando um echo vamos! e gente vai só não não halte predators, não vai deixar de supermer não não vai deixar de supermer não tá na minha bola ali Está chegando a nossa linha Não posso ser surpreendido É isso aí, peguei a maleta e cheguei em primeiro Mas também a maleta é muito fácil Então é isso aí Errou 4.11 e ele chegou 4.20 Ainda estava bem atrás ainda Vamos ver o que ganhamos aqui 1.950 pontos 1.800 da corrida, mas 100 da placa Chegamos a 4.150 De 7.000, então vamos para frente Então é isso aí É só aguardar o próximo vídeo Estamos fechando o oitavo, um vídeo está chegando aí É só aguardar no vídeo, galera